Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo Seu Produto de hoje vamos falar sobre o Clinance UV Com Cor. É um protetor solar facial que confere alta proteção à pele e diminui em 43% a oleosidade da tês após 28 dias de uso. Lembrando que confere proteção contra os raios UVB e UVA curtos e longos. Possui na fórmula ativos que reequilibram a derme e oferece até 14 horas com controle de oleosidade. Conta com uma textura fluida que auxilia na diminuição da aparência dos poros dilatados e uniformiza o tom da face com uma cobertura natural. Você encontra nos tons claro, médio e médio escuro. Todos no FPS 70. Como ativos, traz a monolaurina, para efeito anti-brilho imediato e duradouro, o PR-finil, que diminui a aparência dos poros dilatados, o gluconato de zinco, com ação secativa e preventiva das lesões de acne, o sensitive protection, com ampla proteção UVA e UVB e protege contra os radicais livres, além da água termal de avene. Como conselho de aplicação, aplique abundantemente antes da exposição ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. Reaplique o filtro solar a cada duas horas ou sempre que se expor a ambiente aquoso ou suor. Se tu conhece e já teve a oportunidade de utilizar qualquer uma das três tonalidades do Clinance UV, deixa uma avaliação sobre o produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo pra mim.